Eu não sei se esse é o vídeo mais pedido aqui da história do canal, mas sem dúvida é um dos mais pedidos ultimamente, e finalmente está no ar, pois esse empenho todo dos meus queridos espectadores, hoje nós vamos falar de perfumes verdes. Tem um perfume feminino, tem perfumes masculinos, nove perfumes masculinos, tem importados, tem nacionais, tem até perfumaria de nicho, vou falar um pouquinho por cima. Não é um vídeo com os melhores, é um vídeo que está apresentando 10 opções bem variadas para vocês se orientarem. Eu vou tentar trazer mais perfumes, por exemplo, quando eu falar de uma fragrância, outras fragrâncias que vão mais ou menos na vibe dele ali, para orientar melhor vocês. E claro, vão ter outras interações, vão ter outros vídeos com essa mesma temática, trazendo mais perfumes verdes, porque tem muita coisa no mercado. E esse parece ser um dos favoritos aí do público. Enfim, vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Tá querendo comprar perfume importado baratinho, baratinho? Você acessa lá o site thekingoftester.com.br, tem perfume lixo, tem perfume importado, tem perfume masculino, feminino, tester, árabe, tem absolutamente todo tipo de fragrância com vários preços, com muita acessibilidade e você pode usar o cupom perfumorista para tornar o que já era bem barato, mais barato. Dá uma ajudada aqui para o pai, né? Não vou ganhar um tostão furado por isso, mas você indica para eles lá que compraram depois de assistir a minha resenha, tá certo? Então acesse thekingoftester.com.br e um beijo. Palmeiras! Eu particularmente não sei porque tanto fascínio pelos perfumes verdes aqui, eu não sei porque isso gera tanto interesse no público, mas eu trouxe aqui 10 seleções, 10 perfumes verdes dos mais variados tipos e mais diferentes usabilidades. Todos eles já foram resenhados, exceto um, né? Mas que já tem resenha de dois contratipos dele aqui que eu vou falar mais para frente, né? São fragrâncias verdes que trazem nuances mentoladas, de grama, amadeiradas, couro, menta, hortelã, pode ser também outras ervas, podem ser também frutas cítricas ou frutas verdes. Todo tipo de abrangência, todo tipo de coisa vai definir o que é um perfume verde. Não existe uma receita que fala, não, exclusivamente perfumes verdes são os que trazem isso. Os perfumes verdes são contemplados por inúmeras e inúmeras coisas e eu vou trazer aqui o máximo de opções diferenciadas para orientar melhor vocês, né? E vocês entenderem melhor o que é um perfume verde e assim, consequentemente, mais para frente, adquirirem de acordo com a necessidade, com aquilo que vocês gostam, né? Vamos começar a lista. O primeiro que eu vou falar é o Polo Tradicional de Ralph Lauren, talvez o primeiro perfume verde que muita gente tem contato, né? É uma fragrância de 1978, é um perfume vintage, é um clássico da perfumaria, um fóssil, né? Do que a gente tem agora. Um perfume que tem a sua nuance verde por conta do pinho e do musgo de carvalho, duas notas que dão essa característica esverdeada para a fragrância. Esse é o pinho que vocês já conhecem muito bem, pinho sol, né? A madeira de pinho, etc. É muito comum. E o musgo de carvalho que dá um aspecto amadeirado, meio esverdeado, também envelhecido para a fragrância. Várias outras notas compõem esse perfume. Ele é powerhouse, é uma fragrância esfumaçada, muito terrosa. É um perfume que tem também bastante tabaco e é um tabaco mais seco que não traz nuances frutadinhas. É um perfume de zero açúcar, ele despeja bastante elegância e sofisticação, mas é um pouco... é bem difícil de você utilizar ele. Você não precisa de personalidade para usar esse perfume, você só precisa usar na ocasião certa, né? Mas se você gosta e se você está querendo adentrar nesse mundo, ele é uma ótima opção. Outros perfumes que lembram bem ele é o Tzard Van Cleef & Arpels e o Sr. N. da Natura. Tem também a reinterpretação, o Polo Colon Intense, um lançamento mais recente de Ralph Lauren, que foi, para mim, um dos melhores perfumes lançados na última década. Não é um powerhouse como é a sua versão anterior. O Polo Colon Intense é um perfume mais fresco, mais aerado, uma fragrância para você conseguir utilizar com mais facilidade, mas que herda ainda algumas características da fragrância original, como o fato de ele ser praticamente zero açúcar, ter bastante nuances verdes. Aqui, por conta do manjericão, do hortelã, ele também tem um ambroxan que o caracteriza mais ou menos, bem guardadas as proporções, com o sovajo de toalete, sem aquela nuance limpa e fresca da lavanda. Aqui o cítrico dele também puxa mais para o lado amarguinho da toranja, ao invés do toque mais adocicado vindo da bergamota. Eu não lembro de nenhum outro perfume assim que seja parecido com o Polo Colon Intense, então é algo mais dele mesmo. Um que voa fora do radar, mas não voa fora do radar, é o Greenlee, da Parfumes de Marley, um perfume de nicho. Só que eu considero ele praticamente uma fragrância designer. Qualidade muito boa, é um perfume com notas muito naturais, ainda que muito provavelmente feito com matéria-primas totalmente sintética. O Greenlee combina o cheiro da maçã verde junto com um cheiro bem, vamos dizer assim, gramáceo. É uma fragrância que traz aquele cheirinho de grama verde com um fundo levemente amadeirado e terroso, mais lá para o final, e que também tem essas nuances levemente cítrica e frutada que puxa bem para um lado da maçã verde, zero açúcar. É uma fragrância que surpreende porque você tem notas ali que entregariam um dulçor para a fragrância, mas não entregam. É um perfume sem doçurinha. Não é uma bomba atômica, os contratipos possuem uma performance superior, mas tem bastante relato aí de gente falando que o Greenlee tem ali uma performance legal, tem uma performance interessante. Não é uma fragrância que projeta para caramba, mas que consegue alcançar suas 8, 10 horas de fixação. Eu não consegui testar muito a fundo, eu experimentei algumas vezes só e das vezes que eu experimentei, experimentei com vários outros perfumes e ele desapareceu muito rápido, até mesmo da fitofativa. Pode ser que seja por conta de um cansaço olfativo. Esse card que eu montei aqui é baseado nas resenhas que eu já vi, mais ou menos ali puxando uma média. É uma fragrância que é muito gostosa, vai lembrar muito vagamente o Chuan Chuan de Carolina Herrera e que é também bastante sofisticado, bastante versátil, perfeito para ser utilizado no verão e que é também guardado as devidas proporções, bem exclusivo. O Aura de Thierry Mugler é uma fragrância feminina que eu tinha o decante, eu resenhei e aí eu deixei cair o decante no chão e quebrou. Uma das minhas fragrâncias femininas favoritas, um perfume completamente diferenciado, muito, muito exótico. Esse é para quem quer algo exclusivo, não existe nada no mercado que vá se parecer com ele. Uma nuance amarga que lembra o cheiro de um gelol, né, que fica pairando no ar, mas que também é bastante mentolado, um pouco metálico e doce e cremoso ao mesmo tempo. O perfume é diferente quando você sente ele no ar e você sente ele mais próximo ou na fita ou mesmo na pele. É um perfume que tem essa característica, ele é bem diferenciado mesmo. É uma fragrância com longa duração, bastante performance, é um perfume mais doce e mentolado, é exótico e, como eu falei, não tem nada que se pareça com ele no mercado. Eu gostei bastante, ele não é uma fragrância dita compartilhável, mas eu não senti problema em utilizar esse perfume. Gostaria muito que fosse feita alguma versão masculina da fragrância porque acho que fica muito legal e a gente meio que tem algo assim. Um pouquíssimo falado que voa bem fora do radar é o Azarro Puromi Cologne Intense. Também seguindo essa premissa de remakes dos perfumes na versão Cologne Intense, como foi o caso do Polo, o Azarro Puromi Cologne Intense aposta numa simplificação e num design bem minimalista em termos de fragrância. É um limão cítrico com um toquezinho de lavanda um pouco mais terrosa e é basicamente isso. Na divulgação, na propaganda, diz que ele tem nota de pistache, mas eu não sinto absolutamente nada que lembra de fato o pistache. É uma fragrância cítrica, fresca, que tem essa nuance verdinha vindo do próprio limão. Você não tem uma nota que dê algo herbal ou de grama, etc. É um limão bem verdinho, bem fresco, suculento e zero açúcar. Ainda que ele vai apresentar um leve, muito sutil do sor no começo, algo de 0 a 10, uma nota 1, isso logo desaparece e dá espaço para as outras notas. É uma fragrância diferenciada, muito gostosa, muito agradável. Talvez a única coisa que se pareça com ele seja o Bossa da Granada ou o Virgin Island Water, mas genuinamente ele é muito mais simples e ele capta apenas uma parte, uma parcela apenas desses perfumes ali parecidos. É possível também que o perfume seja verde e doce, como é o caso do Versace Eros Eau de Parfum. Eu já conheço a versão de toalete, é muito gostosa, eu tenho o frasco do Eau de Parfum e não conhecia ainda a versão Parfum. O Versace Eros, a sua linha é famosa pela combinação de notas frutadas com baunilha, fava tonka e também notas mentoladas, hortelã. O Versace Eros Eau de Parfum é o que dá mais destaque para o hortelã, mas ainda assim não é um perfume genuinamente uma coisa mentolada que você sente aquele frescura, herbal, bem presente no perfume. Ele está lá, ele aparece mais do que na versão de toalete, mas quando você vai comparar com algumas outras fragrâncias, ele fica um pouco mais aquém. Parecido com ele também, assim, mas abrindo mão da parte verde, seria o Leighton da Parfum de Marley, pode ser o Ferrari Black também, assim como o Hugo Boss Bottle tradicional. Não é um perfume assim que tem lá muita coisa que é realmente, genuinamente parecida, ele meio que segue um caminho próprio, mas esses três outros perfumes trazem uma vibe de maçã, um toque de lavanda, algo mais fresco, junto com baunilha, aí você sente aqui, mas também não é algo lá muito, muito assim, não. Tem algumas pessoas que dizem que o Natura Home Sagar se parece com o Versatieros em qualquer versão, olha, não se parece não. Quem fala isso está genuinamente enganado e está captando uma fração de um perfume falando que ele é totalmente parecido com o outro, sendo que, né, é a mesma coisa que falar que Lancha e Lanche são parecidos porque começa com L-A-N-C-H. É por aí. Não é uma fragrância bombástica, sim, extrema, mas tem uma performance muito boa, é o perfume mais doce e que traz uma vibe levemente mentolada ali para complementar a fragrância também, é um perfume verde. O Fog é uma fragrância esverdeada que aposta num equilíbrio entre powerhouse, barbershop e notas frutadas. Ele tem uma saída animálica, assustadora, não é um perfume lá muito fácil, mas depois que ele seca, ele entrega várias nuances cítricas, desde as mais amarguinhas por conta da toranja até outras um pouco mais frescas e que vão na vibe barbershop também por conta do músico de carvalho. Perfumes barbershop costumam ser um pouco mais esverdeados, né. O Fog, ele tem mais ou menos, mas bem mais ou menos mesmo, uma vibe do Aventus e do Hassivai de Michane, porque aposta em nuances frutadas com esse fundo mais amadeirado, um pouco mais agressivo. É uma construção parelha, mas não é uma orientação direta. É um perfume que, se você gosta do Hassivai e queria algo mais desafiador, ainda mais imponente viril, né, é o Fog que acaba te entregando. Como eu falei já na resenha dele, esse perfume é uma loucura, porque a saída lembra o cheiro de virilha, por conta do amarguiz e da forma como ele é trabalhado aqui. É uma fragrância verde por conta do músico de carvalho, que traz esse contraste de sujo com o limpo, né. Se você gosta disso, então, a chance de você gostar do Fog é bem alta, mas tome cuidado. Aí no Ancielo tem o Esron. Esron, eu fico sempre errando o nome, eu já aprendi o nome certo, mas eu sempre fico esquecendo. O Esron é um perfume que abraça bem o aspecto mentolado, tem um toque adocicado, até tenta ser um pouco alcoólico, mas ele é um perfume que combina algumas características do Allureum Sport com bastante nuances mentoladas, algo mais herbal mesmo. Você sente aqui o mentolado bem presente do começo ao fim do perfume, mas sempre acompanhando o nome do Gerânio e da Fava Tonta, que vão fazer com que o perfume tenha lá a sua similaridade com o Allureum Sport. Ele é bastante versátil, é uma fragrância com bastante potência também, né, e não tem as notas aquosas, não tem as notas aquáticas presentes na versão do perfume francês. Ele vai ter também alguma semelhança, mas também guardadas devidas proporções, com enclave da Amuage, um perfume que é também bastante mentolado do começo ao fim. O mentolado dele aqui, pra mim, não se parece com o Dark Mint, como eu já vi gente fazendo essa associação. É uma fragrância gostosa, um pouco mais versátil, elitizando um pouco no calor, mas experimenta, tenta, dá um teste aí, pega um decante, né, pra que você gosta. O Lussac da Tera também é um perfume verde. Mais um exemplo de perfume verde que tem a sua verdadeiridade vinda das notas cítricas. Aqui você tem uma bergamota, um limão muito forte, muito presente, que dá bastante aquele aspecto de casca de fruta, uma distringência bem forte, você sente aquela acidez toda do limão, um aspecto áspero e levemente picante também. É um perfume que entrega essa vibe verde por conta das frutas. Ele tem lá o vetiver, que pode entregar um aspecto levemente herbal, não dá pra sentir tanto isso, mas ele tá aqui presente também no perfume. Precisa ter um nariz um pouquinho mais treinado e é uma nuance que você capta à medida que vai sentindo mais o perfume e usando ele mais no dia a dia. O Lussac é extremamente cítrico, bastante amadeirado, a saída dele assusta, mas depois ele te entrega uma fragrância que despeja bastante elegância. Ele tem bastante potência também, é bastante versátil, é um perfume pau pra toda obra. E pra finalizar, o Maximus 9 da In The Box. Esse cara aqui é uma perfumaria de nicho de forma bem acessível. É um perfume que também traz um aspecto mentolado, bem forte e bem terroso também. Tem um toque doce, mas ele também é uma combinação terrosa. Ele é achocolatado, ele é um perfume bem exótico. O Maximus 9 não tem nada no mercado que se aproxima dele. Muito vagamente o Angel de Mugler, por conta desse aspecto mais puxado pro patchouli, que é fresco e também terroso, por conta da nota de chocolate que tá presente no Angel. Mas todo o resto aqui do Maximus é completamente diferente. O Angel também segue pra um outro caminho olfativo completamente distinto. Mas são dois perfumes bem intensos, bem fortes, bem poderosos. O Maximus é um dos perfumes mais podentes que eu conheço também. Ele é bastante mentolado no começo. À medida que ele vai secando, ele perde um pouco dessas características, mas ela fica sempre presente. Ele vai ficando mais terroso. Tem um aspecto verde do patchouli aqui também, que vai dar uma nuance de algo chuvoso ou de terra molhada, que eu encaro isso como algo verde também no perfume. Ele é um dos meus xodós. E eu tenho até pena de usar esse carinho de tanto que eu gosto dele. Mas é como eu falei, é um perfume que traz uma dose de desafios. Se você não gosta de perfumes mais terrosos e de achocolatados, é provável que você não vai gostar muito do Max. Tá certo? Esses foram então os 10 primeiros perfumes verdes que eu vou trazer aqui pra vocês conhecerem, né? Pra vocês entenderem melhor o que é o perfume verde. Mais pra frente a gente traz mais vídeos com mais perfumes verdinhos ali pra vocês conhecerem. Tem muita coisa. Só nesse vídeo aqui, apesar de eu ter trazido esses 10 perfumes, tem vários outros exemplos de perfumes que se parecem com os 10 que eu coloquei aqui. Então, deve ter aí uns 20 perfumes no final contando tudo. Tá certo? E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível pra manutenção dele. Tem planos a partir de R$2,99 que oferecem o benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau.